e fala pessoal e aí tudo beleza com vocês bom no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como tá removendo a conta google desse aparelho aqui o lgk9 ele tá com a versão 2020 do panchete dele o android 7.1 galera então pode funcionar em outros android possivelmente sim mas eu não sei exatamente né existe um método que é muito rápido e simples galera vocês vão vir aqui né vão entrar vão botar esse e vão ver que tá com a conta google configurar como novo só pode entrar nessa parte aqui se você tiver é com a conta é com wi-fi né se você tiver wi-fi ou então internet você só entra nessa parte aqui que vai mostrar isso aqui se tiver com wi-fi internet né aí você não tem um e-mail né não tem meio nem a senha então esse é o primeiro método é o método um que funcionou na primeira vez que eu fiz mas depois não queria mais funcionar mas vamos ver aqui para ver se vai funcionar de novo repare que se eu desativar aqui o wi-fi repare eu vou desativar aqui o wi-fi eu não posso dar um próximo tá vendo eu não posso dar um próximo se eu tiver se eu não ativar wi-fi e eu tenho que tá com o internet no chip ou wi-fi para dar um próximo aqui entendeu aí vamos ver eu já fiz aquele aquela conexão vamos primeiro método aí né primeiro método se caso esse primeiro método não funcionar galera com você tem um segundo método que vou deixar na segunda na descrição do vídeo beleza aí o primeiro método é muito simples e vão segurar a tecla essa opção de chamada aqui e vai ficar apertando o botão para avançar aí ele vai entrar aqui galera e vai fazer a restauração de fábrica automaticamente deu bug aí muito feio né mas vamos aqui para ver se vou fechar aqui o termo de uso de aplicativo começou a aparecer aqui vamos ver se é ele deu um bug feio aqui galera será que vai fazer ainda você viu que apareceu ali restauração de fábrica você viu o termo de uso de aplicativo agora o celular endoidou vou tentar bloquear ele aqui aí ó ele vai fazer o rádio reset esse é o primeiro passo né normalmente ele não fica bugando daquele jeito não galera que você viu tá meio doida entendeu não mexe nada havendo deu rádio reset nem nada ele sempre me só precisa fazer aquilo que é um processo automático desse segura o botão hoje e apertou avançar que esse é o método 1 aí ele vai para essa parte aqui de restauração aí normalmente em alguns casos alguns celulares com um certo android é em certa atualização de panchete de nível de panchete você não precisa fazer o segundo método então esse é o primeiro método e muito mais rápido entendeu aí esse é o primeiro método depois eu vou estar fazendo o segundo método para ver se o segundo método vai funcionar com você aí e vamos aí esperar para ver se vai funcionar esse primeiro método né eu vou deixar aqui e esse é o primeiro método e quando eu fiz esse primeiro método a primeira vez funcionou legal mas só que eu acho que não tá funcionando mais porque o o celular deve ter uma atualizada não sei uma leve atualizada e aí ele começou a pedir e-mail ainda entendeu ainda bem que eu tenho sorte que eu sei qual e-mail que tá aí dentro entendeu mas tem dois métodos para poder fazer esse serviço se esse é o primeiro método não dá certo para vocês vocês vão para outro vídeo galera beleza esse vai ser o método 1 que é o método mais rápido e prático olha lá ele fez a formatação repare que ele fez a formatação não foi um rádio reset foi uma formatação comum parecendo que eu fiz pular pelo e lá pelas configuração que é muito simples a segurar aqui e avançar né vamos ver se ele realmente removeu a conta se ele removeu a conta a gente não vai precisar apertar é botar wi-fi e nem o chip né não é nem precisar do wi-fi do chip ele também não vai pedir a conta google vamos ver se deu certo e aí ó tá vendo seguinte apareceu sem precisar do wi-fi e do vamos falar do wi-fi nem do rede móvel aqui já desbloqueou já galera se você trabalha com isso aí porque somente agora só entregar para o cliente beleza esse primeiro método aqui eu acho que funciona muito bem porque das outras vezes tava tentando e não foi então faça sempre esse método né formate assim se caso você vim aqui e o seguinte não aparecer sem precisar conectar wi-fi nenhum rede móvel você faz o rádio reset de novo vem aqui e faz o mesmo processo que a chamada de emergência o avançar beleza galera deu certo aqui ó que bom vamos lá pular então não preciso nem fazer o outro já deu para ver que esse método um esse primeiro método ele já é eficiente eu ia procurar outros métodos mas como esse aqui funcionou já já percebi que ele funciona muito bem não tava funcionando mas depois que eu tentei tentei aqui tentei de novo agora funcionou entendeu é melhor do que perder tempo procurando aplicativo instalar alguma coisa entendeu e para pessoas aí também que não tem wi-fi mesmo wi-fi na internet vou pular aqui ó você vai ver que o celular realmente o restaurou olha também não precisa botar conta google tá pedindo botar uma senha que eu vou pular realmente funcionou tô impressionado esse método é o mais rápido que eu já vi mais eficiente que eu já vi em toda a minha vida de manutenção e consenso esse celular e troca dessas contas né o que dá o concordo desse aqui concordo de novo concordo concordo e aí galera não vai precisar de segundo método esse método é é perfeito tipo não precisa de outro método não tava funcionando tá fazendo de novo esse 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 método não é esse primeiro método eu tava fazendo mas só que não tava dando certo tipo ele pedia a conta google ainda mas se você voltar para aquela parte e fazer de novo tipo quer segurar a chamada de emergência e da avançar ficar apertando avançar ele vai resetar o aparelho uma hora outra entendeu e mais tarde pronto funcionou galera é isso espero que tenha gostado do vídeo desculpe se balançou demais aí é que o suporte que eu tô usando não é muito bom né mas tô trazendo um vídeo para vocês aí beleza é se inscreva no canal galera deixa um like aí faça um comentário aí embaixo se funcionou para vocês ou não qual é o modelo do celular e qual você fez isso se vocês tentou no lgk10 outros aí você tentou e funcionou deixe no comentário de um like aí que assim o youtube vai recomendar meus vídeos para outra pessoa e me siga lá no instagram beleza para ver a feiura desse homem aqui que nos fala beleza galera valeu então é isso falou beleza e tchau tchau